Informações. O comandante da Polícia Militar de Gaspar foi vítima de um acidente na BR-101 e infelizmente não resistiu. O tenente Alex Matias estava voltando para casa quando a moto dele foi atingida. Ele colidiu contra um outro veículo. Vamos ver. Era por volta das oito e meia da noite quando o tenente da PM, o Alex Matias, se dirigia até o litoral norte para a casa da família. O policial, que era comandante do Batalhão de Gaspar, estava atuando na Operação Veraneio e havia saído do município de Brusque pilotando uma motocicleta. No trecho da BR-101, em Itajaí, ele acabou colidindo na traseira de um carro e não resistiu aos ferimentos. Matias ingressou na PM como soldado no ano de 2002 e se formou aspirante a oficial em 2016. Trabalhou nas cidades de Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Bombinhas antes de assumir o comando em Gaspar. Durante esta quinta-feira, familiares, amigos e colegas de farda realizaram homenagens ao policial durante o velório, que ocorreu em um crematório de Blumenau. Alex Matias era muito benquisto pela comunidade. O Fábio, por exemplo, é um dos amigos de infância do tenente e lamentou muito a morte do parceiro. O Alex, ele é meu amigo de infância, tenente Alex, né? Eu acompanhei toda a trajetória dele, a gente se criou junto aqui no bairro Salto do Norte. A gente se conheceu na época da escola ainda, ele era um atleta também, a gente se tornou um atleta junto. Teve um, durante um período de cinco a seis anos que a gente se dedicou ao atletismo. Cada um tomou o seu rumo na vida, ele foi para a polícia militar e eu continuei com o atletismo por mais um tempo. E depois eu virei empresário, mas a amizade nunca deixou de ter e o Alex era uma pessoa extraordinária. O dia foi marcado por homenagens, despedidas de colegas de trabalho, também familiares e amigos. Por volta das seis horas da tarde, uma última cerimônia foi realizada para familiares e amigos mais próximos. E depois, o corpo do tenente Alex Matias foi cremado. Matias tinha 41 anos de idade e deixa esposa e uma filha de apenas cinco anos.